A Prefeitura do Rio começou a abrir nesta semana um novo túnel no centro da cidade em mais uma etapa das obras para revitalizar a zona portuária. A região de importância histórica para o país vai ficar de cara nova para a Olimpíada de 2016. 8 bilhões de reais para reformar uma área de 5 milhões de metros quadrados e construir apartamentos para receber 70 mil novos moradores. Os números do projeto de revitalização da zona portuária do Rio impressionam. As mudanças recebem ao mesmo tempo elogios e críticas da população. Eu estou achando horrível, porque está incomodando muito os pedestres, principalmente, que a gente não tem lugar para passar. Eles abrem buraco um atrás do outro e a gente não tem lugar para passar. Olha, é uma confusão, né? Mas, assim, eu acho que no final das contas vai ficar muito bom. Vai ser muito bom, vai transformar o Rio de Janeiro completamente. Essa área realmente estava precisando de ser revitalizada, né? Não só para a parte empresarial, comercial, mas também para a parte residencial que está no projeto. A obra faz parte do pacote olímpico e vai modernizar um dos principais pontos históricos do país. Foi no Porto do Rio que a família real portuguesa desembarcou em 1808. Nesta região fica o Paço Imperial, onde moraram Dom João VI e Dom Pedro I. Durante as escavações, realizadas para a abertura de novas ruas, foi descoberto um sítio arqueológico que será transformado em um museu a céu aberto. No Cais do Valongo, onde eram negociados os escravos que chegavam da África, foram encontrados canhões e diversos artefatos que eram utilizados pelos negros. Atualmente, cerca de 2.500 pessoas trabalham nas obras de revitalização da zona portuária do Rio. O projeto é ambicioso. Além das mudanças paisagísticas, a região vai ganhar 70 quilômetros de novas ruas e pistas expressas. Serão construídas duas grandes vias para unir a rodoviária Novo Rio com o centro da cidade. As pistas vão passar ao lado do Porto do Rio e terão um VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, que vai circular pela região. Vai repaginar todo o centro do Rio de Janeiro, permitindo uma atualização e uma utilização muito melhor de toda essa área que estava meio que esquecida na cidade.